Desde que me tocaste no dedo que eu usei pra adivinhar Se é sorte ou medo, se é bruxedo o credo que me vai salvar Ouvi as danças e vi os sons, levei e beijei pés Acendi as velas, acendi-me nelas, tornei-me o meu dom Amém São eu te adoro, são eu te exalto Seja lá quem é que são, eu sou e não me da mel São sãs, as repetições tão sãs, as repetições graças Me dou porque eles não são eu Desde que meteste as chaves que fiquei aqui de pedra e cala Cumpri a missa, acabei a soleira e guardei a sãs Amém São eu te adoro, são eu te exalto Seja lá quem é que são, eu sou e não me da mel Resolve os problemas, leva-me os dilemas Faz-me esquecer que elas só são eu Por mim, eu venho a ver no céu Porque é tu que volta para ver no teto um céu E ao voltar já me tranca as chaves Tu tens em mim Seja lá quem é que são, eu me adoro Se eu me exalto Então que se salva Quem puder